O presidente só concorda comigo que o grupo de jogadores do Grêmio é mais qualificado que o do Inter? Não. Por quê? Porque eu acho o meu melhor. Acha que o Inter é melhor? Acho que o meu grupo é melhor. Acha que o Inter é favorito no Grenal? Não tem favorito no Grenal. Mas acho que o nosso grupo é muito bom. Baldassio, sua pergunta, pro presidente. De novo, Baldassio, só que por que ele é melhor? Eu não entendi. Você perguntou qual é a minha opinião? Eu respeito a minha opinião, mas qual jogador? Que tu acha que pode ser diferencial, que é melhor? O que o Inter tem a mais? Paulo Guerreiro. Mas ele não fez gol no Grenal ainda. Daí? Ele fez 22 gols.